O que é secar pão Eu sou pau para toda obra Deus dá asas à minha cobra Minha força não é bruta Graças a Deus Para finalizar as Festas do Mar 2012 Acabámos em grande com a Zélia Duncan Olá, Zélia Olá, um prazer Como é que ocorreu o concerto hoje aqui nas Festas do Mar? Nossa, é difícil dizer em palavras O que a gente acabou de sentir Eu só sei que um show só acontece quando a plateia Também faz o show com a gente Não existe um show em que a plateia vai Só para esperar ser divertida Eles trouxeram para mim o que eu precisava E a gente se encontrou Acho que o show é um encontro Todos compareceram ao encontro Então foi uma festa, uma alegria Eu estou muito feliz Além dos muitos portugueses que estavam aqui Também tiveram muitos brasileiros Esta é uma espécie de casa, longe de casa? Ah, sempre é, né? É muito bom saber que a gente está sendo literalmente entendido Que nós falamos a mesma língua Embora muitas vezes com significados tão diferentes Mas eu acho que a nossa presença, o nosso corpo O nosso olho, a voz Já vai traduzindo o que é diferente E na música, na arte a gente se encontra E fica tudo junto Você tem uma sensação de plenitude Superfície em alma Deixa eu ver sua A epidérmida Superfície em alma Deixa eu tocar sua alma A superfície da palma Da minha mão Superfície em alma Deixa eu ver Sensacional Deixa eu tocar Deixa eu ver Deixa eu tocar Eita Eita nós Delícia Muito obrigado Cascais ficou bem mais fundo do que a superfície da alma, certo? Certamente, muito mais Aliás, se chega na alma Já está profundo Mesmo que seja a superfície da alma Já é um lugar muito profundo Então, Cascais está lá Na alma, no coração Toda vez que eu lembrar Das vezes em que eu cantei em Portugal Que eu cantei para grandes massas Eu vou lembrar dessa noite Eu agradeço a Cascais Agradeço a quem estava aqui hoje A quem me trouxe Eu canto desde os 16 anos São 31 anos de carreira Então eu dou muito valor para isso que aconteceu aqui hoje E depois do beijo Eu já sonhei Você vai sentir Mas por favor Não leve a mão Eu só quero Que você me queira Não leve a mão Não leve a mão Don't take me wrong Don't take me wrong Eu nem vejo a hora de lhe dizer Aquilo de tudo E depois do beijo Que eu já sonhei Você vai sentir Mas por favor Eu já vinha a Cascais antes Mas realmente Hoje para mim mudou tudo Cascais para mim A partir de hoje É um dos shows mais bonitos Que eu já fiz Em Portugal O show mais bonito que eu já fiz É uma noite que vai ficar A gente tem o Eu costumo dizer que a gente tem os best off da vida Os top 10 Cascais entrou no meu top 10 E olha que eu já tenho quase 50 anos Muito obrigada pela noite Obrigada pela noite Obrigada Obrigada Um beijo no coração de cada um Obrigada pelas bandeiras Brasileiras e portuguesas Obrigada Muito obrigada Vão na paz Parabéns pelo festival É lindo de morrer E aí Beijo no coração de cada um A CIDADE NOVA